Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, esse aqui demorou para sair por problemas na internet durante a última semana de chuva intensa, mas vamos lá, hoje eu estou aqui com um assunto bastante importante para quem é interessado em WVW, eu vou informar vocês um pouco sobre a reestruturação dos mundos no Guild Wars 2, beleza? O gameplay aí do fundo vai ser um gameplay aleatório, como esse vídeo é um explicativo, eu vou deixar o link do artigo na descrição caso vocês queiram olhar, do mais pode minimizar a janela aí que eu explico o mais importante porque esse vídeo vocês vão se interessar mais no que eu estou falando do que o que está aparecendo na tela. Para começar eu vou explicar um pouco como é que funciona atualmente e as mudanças que vão ser feitas. Quando você cria uma conta no Guild Wars 2 e loga a primeira vez no jogo, o jogo te pede para selecionar um servidor que não está lotado, esse servidor só serve para determinar com quem você vai jogar no WVW, já que no PVE o jogo interliga você com todos os outros servidores e um mega servidor como eu já expliquei em vídeos anteriores. Atualmente a gente tem os jogadores, bom, esses jogadores que jogam WVW, eles tem uma parada que a gente determina como server pride, que numa tradução ficaria como lealdade ao servidor. Por isso que a gente vê que tem várias guildas que são veteranas espalhadas por todos os servidores. O problema disso é que a gente tem um servidor como Blackgate, que tem bastante guilda espalhada, que cobre quase todos os fuso horários do mundo. Ou seja, eles sempre tem guildas e commanders em pelo menos um dos 4 mapas que a gente tem de WVW. O que dá a eles uma vantagem enorme contra outros servidores, por isso que Blackgate está lotado há muito tempo. Introduzindo essa reestruturação de mundo, a ideia da ArenaNet é deletar todos os servidores, assim, deletar tudo mesmo, e recriar servidores novos para um torneio que vai durar 8 semanas. Após o término, os servidores serão deletados e o ciclo será refeito novamente. Então, a cada 8 semanas, deletar, criar de novo, 8 semanas, deletar, criar de novo, etc. Vale notar algumas coisas com as mudanças de servidor. A mais importante é que o nome do jogo é Guild Wars e não Server Wars, como várias pessoas falam. Daí, uma das coisas que sempre machucam o WVW é que essa lealdade que as pessoas têm com o servidor deles, né? O que vai acabar, né? Já que vai passar para esse novo método. Esse sistema vai procurar criar mundos e espalhar os jogadores neles, tentando balancear, utilizando vários fatores como o tanto de tempo gasto no WVW por semana, os horários que o jogador joga, o idioma do jogador, os horários que os comandos fazem raid, o nível de participação e os horários que é a sua guilda que você interage com a sua guilda de WVW. Isso pode até parecer estranho, mas esse sistema também vai levar em conta a sua guilda preferencial de WVW. Isso aqui é diferente do horário que você faz raid com a sua guilda. Por exemplo, as guildas poderão determinar se elas são guildas de WVW ou não, né? Você pode ir no servidor, você pode ir no WVW atualmente com a guilda representando uma guilda que não é uma guilda de WVW. Isso vai levar em conta. Porém, se você for com a guilda que é uma guilda que é de WVW, no decorrer desse torneio novo, os jogadores poderão escolher quais das 5 guildas que você pode ter, que vai ser a guilda principal de WVW dele. Assim, sempre que for resetado o WVW no final da oitava semana, os jogadores que escolheram aquela guilda como a guilda principal sempre irão para o mesmo servidor da guilda, ok? Então, caso vocês queiram trocar no meio do torneio de servidor, trocar de guilda preferencial de WVW, porque você pode ter duas ou três guildas de WVW. Então, você vai poder selecionar a sua outra guilda como a principal de WVW no meio do torneio e quando o torneio acabar e os servidores forem refeitos, você vai cair no mesmo mundo que os jogadores que escolheram aquela guilda como principal. Vale lembrar que na oitava e última semana dos torneios não vai ser possível trocar de guilda. Você só vai conseguir trocar de guilda nas 7 primeiras semanas, né? Com essa mudança também virá coisa que os fãs do primeiro jogo estão esperando desde o lançamento do Guild Wars 2, que são as alianças. Mas Auron, como é que vão funcionar essas alianças? As alianças serão feitas por guildas que querem jogar sempre aliadas a outras guildas em um servidor. Por exemplo, se você conhece duas guildas que jogam muito bem em sintonia, contanto que essa aliança não contenha mais que o número de jogadores estipulados pela ArenaNet, essas duas guildas poderão criar essa aliança, se juntar, e todo o reset de servidor elas vão para o mesmo servidor que foi criado. Não se sabe ao certo quantos jogadores cada aliança poderá comportar, mas a ArenaNet informou que tem uma ideia que pode ser entre 500 a 1.000 jogadores. Agora vamos aos fatos. Os servidores, quando resetados, serão compostos de uma ou duas alianças, algumas guildas sem aliança, e alguns jogadores sem guilda nenhuma de WWW. Sempre esperando balancear, né? A quantidade certa e tal vai ser balanceada. Pense no seguinte, se você joga WWW atualmente, você tem noção dos horários que as guildas dos seus servidores estão ativas, correto? Então, a ideia dessa reestruturação é equilibrar que os servidores novos, é equilibrar para que esses servidores novos aí, sempre tenham comandos em todos os três servidores, né? Que estão participando da guerra, a maior parte do tempo possível. É claro, sempre rotacionando esses jogadores, essas guildas e essa aliança, para que seja aprimorado e balanceado melhor, conforme esses tornês forem sendo criados e recriados. Atualmente, quando você quer trocar de servidor, você tem uma opção entre os servidores americanos e os servidores europeus. Dentro disso, você tem uma escolha de servidores com pouca gente, servidores com mais gente, servidores quase lotados, e você tem uma escolha de servidor lotado, que você não pode transferir, obviamente, porque o servidor está lotado. No novo sistema, a ArenaNet informou que você vai ter a escolha de servidor das Américas e servidores europeus. Porém, eles ainda não informaram os preços para transferências ou como irá funcionar 100% desse processo. Contanto, informaram o seguinte. Vão existir três tipos de status para servidor. O primeiro é Open, ou Aberto, onde qualquer jogador pode transferir para aquele servidor, ou o servidor pode estar entre 0% e 90% cheio. O segundo status é Guild, ou Guilda, né? Onde somente membros de Guilda que estão naquele servidor poderão utilizar essa transferência. Beleza? E esse status vai ser exibido Guild quando o servidor tiver entre 91% e 99% cheio. Ou seja, quando o servidor tiver 91% ou 99% cheio, somente membros de Guildas daquele servidor vão poder joinar aquele servidor, vão poder entrar naquele servidor. E o último status é Full, ou cheio, lotado, etc. Onde nenhum jogador vai poder transferir para esse servidor e ele estará trancado durante o torneio. Beleza? Então, galera, essas são algumas informações oficiais que temos até o momento sobre essa reestruturação de mundo. Como eu falei anteriormente, eu vou deixar um link do fórum na descrição caso você esteja interessado em ler mais sobre o assunto. E vários jogadores sugeriram diversas ideias e alguns desenvolvedores estão respondendo essas ideias aí no post. Então, vale dar uma olhada na descrição abaixo. Vale a pena ressaltar que as informações que eu passei são referentes a ideias de como o sistema vai funcionar. É possível que algumas mudanças serão feitas antes do sistema ser implementado. Então, o que resta é a gente esperar as respostas da ArenaNet sobre o assunto e aguardar os próximos meses para saber mais precisamente sobre como será essa mudança. Nos informaram que essas mudanças levarão vários meses para serem implementadas. Então, provavelmente, não veremos essas mudanças implementadas até o final de 2018. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como tem gente me perguntando nas transmissões que eu faço, tem gente que sempre pede e tal, na descrição do meu vídeo tem o link do meu tweet. Então, se você quiser ir no tweet e me seguir lá no tweet, o que acontece? Geralmente, quando eu entro ao vivo, já que eu faço transmissão para o tweet e para o YouTube, o tweet já te envia um aplicativo. Se você tiver o aplicativo no celular do tweet, ele te envia uma mensagem na tela dizendo que eu estou ao vivo quando eu estou ao vivo. Ou se você tiver e-mail aberto direto no computador, ele também te envia um e-mail informando que eu estou ao vivo. O YouTube já é um pouco mais complicado para te informar quando eu estou ao vivo ou quando eu não estou ao vivo. Então, caso vocês queiram deixar um follow lá no tweet, vocês estão me ajudando, caso vocês queiram participar das transmissões aí. Você pode assistir as transmissões no tweet ou no YouTube, tanto faz, o que for o melhor para você aí, porque eu faço transmissões para os dois, eu consigo ver o chat dos dois, mas é isso aí. Então, sinta-se à vontade aí de dar um follow no tweet e aparecer nas lives por uma das duas plataformas. E como sempre, galera, eu sou o Auron e muito obrigado por assistir. Valeu, até a próxima.